E fala pessoal do meu PS4, nós estamos finalmente no dia que vamos jogar Resident Evil 2. Eu tô alegre desse modo pra tentar disfarçar o medo que eu tô, um baita medo, diga-se de passagem. E hoje nós estamos aqui com a maior especialista de Resident Evil de toda a face da Terra. Sim, você é, Bruna. Já mandei a resposta pra você servir agora. Se você tá dizendo, então eu acredito. Mas eu tô aqui pra te fiscalizar hoje, quero ver se eu vou encarar essa demo. Hum, moio. Eu não vou conseguir terminar não, sinceramente. Eu vou ser tipo o Milton Leite e você vai ser o Mauro Betting. Você conhece quem eles são, Bruna? Não. Confesso que vai ser minha primeira experiência de Resident Evil depois de eu jogar Resident Evil 3. Quando é que Resident Evil 3 se lançou? Primeiro eu tô com vergonha de você ser meu amigo se eu não ter jogado Resident Evil direito até hoje. Change. Desculpa. Tá, confesso que eu estou preocupado. Confesso que eu tô mais preocupado em passar vergonha do que outra coisa, se falar a verdade. Mas beleza. Bom, se você for bem, a gente vai gostar. Se você passar vergonha também, então a gente só tá ganhando. No final das contas, todo mundo só quer ver o jogo. Ninguém quer saber de mim. Leon é um policial no seu primeiro dia. Só queria fazer uma rocha parada em um posto de gasolina nos torredores da cidade quando se viu cercado por uma multidão de zumbis. Com Claire Redfield, uma nova bica. Ele fugiu para Ray como Siri. Mas um acidente acabou o separando. abrindo caminho por cálcio na suja cidade. Linha eu consegui chegar à delegacia. Mas será que ela é seguro? Caraca, bem tenso isso aqui já, pra falar a verdade. Fechou? Começou, então? Tá bonito demais esse jogo, pra falar a verdade, hein? Nossa vida. No site também tem um guia do meu PS4, de como você pode aproveitar o melhor do seu tempo no jogo. É verdade, é verdade. Ali tem uma forma de você fazer um speedrunzinho, mas também tem uma forma de você explorar sem perder muito tempo. colar coisas desnecessárias, mas explorar outras coisas mais produtivas. Legal. Recomendo. Nem fui eu que fiz, tá? Mas eu recomendo. Muito bonito, né? Cara, tá muito bonito o jogo. Tá bem gostoso. E essa não é a build final, né? Essa é uma build bem inicial do jogo e... Ainda tem alguns errinhos gráficos e tudo mais, mas, assim, uns testes mais pra frente que a gente fez, né? Que eu tive a oportunidade de jogar, tá mais liso que isso ainda. Caraca, que da hora. Bom, eu confesso que eu li o guia, mas era tanta informação que eu não vou lembrar. Então, obviamente, eu vou ficar fuçando em tudo. Pô, a gente já começa indo pra um lugar escuro. Nossa, tá muito bonito mesmo. Apesar de ser uma build diferente, assim, que da hora. Vocês viram aí que eu dei uma volta na mansão e eu vou aqui pra esse... outro lugarzinho que a... Já vacilou que... Já vacilou que na mansão isso aí, isso é uma delegacia. Ok, dane-se. É vaciloso. Tanto faz, o que isso aqui é? É um lugar que não me dá medo. Tô nervoso. Mas eu tô numa parte aqui que já tá tudo escuro. E eu tô meio que sentado na cadeira, só que eu tô... Abraçando a cadeira com medo de levar um susto. Esse corredor aí é complicado. Ah, que legal, hein? Obrigado. Ah, eu lembro dessa porta branca que você falou, que vale explorar. Então eu vou entrar na porta branca. Essa porta branca aí é boa porque ela tem um cartão bem importante pra você pegar uma espingarda depois. Opa! Eu gosto de espingardas. É, se você quiser pausar, isso até é uma boa pro pessoal saber. Se você quiser pausar o jogo, o tempo não conta, tá? Então se você tiver, sei lá, tiver vontade de fazer xixi, o telefone tocar, alguma coisa que acontecer, você pode pausar dentro, tá? Ah, Bruno, não tô achando cartão. É em cima da mesa, logo na entrada. Ah, não, não é na sua sala ainda. Essa sala aí tem o... tem só munição nesse corpo aí e você pode sair fora. O da hora que ele ativa a lanterna sozinho, né? Isso não precisa... Isso. Você não tem que segurar algum botão, apertar algum botão. O Marcos tá perguntando se você tá jogando no PS4 normal ou no Pro. No normal! Todo mundo me pergunta isso, acho que é por causa do barulhão que ele faz, né? Tipo, parece que vai voar. Chegou a sair os troféus, não chegou a sair? Os troféus vazaram já. Então... Estão na rede. É... tem dificuldade? Você sabe se tem dificuldade... modo de dificuldade? Hum, eu acho que tem alguns troféus com modo de dificuldade, mas o jogo vai ter rankings. Então, assim, você... O jogo original tinha rankings, então você terminava em determinada quantidade de tempo, sem usar spray e sem usar arma especial, você tirava rank S ou rank A. Ah, que da hora! Então isso vai ter também. Mas vão ter dificuldades também. Se eu não me engano, o que a dificuldade mais interfere é a quantidade de munição, o item de cura, né? Os inimigos com as fortes também. Mas você também tem... É... vai ter que pegar os ink ribbons pra ficar salvando na máquina de escrever. Como era no original, né? No original você tinha que ter o... A tinta da máquina de escrever pra poder salvar o jogo. O Eduardo perguntou se precisa de PSN pra baixar, pra ter conta da PSN, acho que sim. Sim, você precisa ter conta na PSN, óbvio, pra poder baixar, mas se a sua dúvida é se precisa ter de PlayStation Plus pra baixar, não. Não precisa. Olha as vísceras do cara. É muito real isso aqui, na boa. Não que eu tenha visto a víscera de alguém, mas... Ah, meu Deus do céu! Eu ouvi dizer que se você mandar uns prints de Resident Evil 2 no grupo da família, eles vão achar que é corrente dos atos mesmo. Mano, esses zumbis são muito difíceis, eu dei três tiros na cabeça, não morreu. Ó, uma coisa boa de fazer também é você atirar na perna do zumbi pra ele cair. E aí você atira nele no chão, que aí você garante que você não vai errar. Nossa, mas na boa, eu não errei. Sério, eu acertei quatro minutos na cabeça e eu não errei, e ele ficou vivo. É, porque pra você conseguir o headshot mais certinho, você tem que ficar parado. Não sei se você já reparou que assim, quando você tá se mexendo, a mira fica aberta. E quando você para, ela fecha. Você tem que atirar na cabeça bem quando fechar, aí você faz o headshot. Caraca, boa, hein? É, porque todos os headshots que eu fiz, eu tava me movimentando e aí a mira tava bem aberta. Aí, quando eu, agora que você falou, eu fiquei parado e a mira ficou fechadinha, aí eu dei o headshot e a cabeça do bicho escondiu. Caraca, eu tentei atirar na perna também do cara, do zumbi. Meu Deus, onde é que você tá fazendo? E aí, ele fez um bombo no meu joelho, mas pô, não deu nada. Que susto. É, fechou. É, com a mira fechadinha, só dois tiros na cabeça já viu. É, aumenta bastante o dano. Galera, quem tá perguntando aí que não tá achando a demo pela PSN no console, vai pelo site da Playstation Store que é mais fácil. É só procurar por Resident Evil 2 que vocês vão encontrar lá. Resident Evil 2 One Shot Demo. E aí, vocês mandam baixar por lá que é mais fácil. Qualquer coisa, vai no site também do meu PS4 que lá tem o artigo. Lá no site vocês vão encontrar um post que tá avisando de quando a demo foi disponível e lá tem um link direto pra demo. Só logar e manda baixar no console que vai direto pra lá. Como a Tali comentou, já tá liberado mais ou menos desde umas 16 horas. Olha, acho que eu tô bem. Olha, o Gabriel mandou um oi. Tava acompanhando as lives do David Wiffin também. O bom é que eu fiquei treinado no David Wiffin. O David Wiffin, ele tem uma pegadinha do Resident Evil. Você tava jogando um ou dois? Dois. Ah, o dois é maneiríssimo. Eu amei o dois. Pô, é muito divertido, cara. Eu não esperava nada. O dois é muito bom. Eu já tava botando tanta fé nele, mas ficou muito da hora. Ó, a Tali disse que dá pra terminar tranquilo. Terminou em 22 minutos. Vocês tão adorando jogar pressão na minha cabeça, né? Se você não der bobeira, dá. Acho que o problema é se você morrer. Se você não morrer, eu acho que dá. Tá. Você não vai morrer não, relaxa. Tá bom. É, eu por enquanto tô de boa. Bom, se você morrer depois disso que eu falei, vai ser uma vergonha bem grande, mas acho que não é vergonha. Não! Ah, por enquanto eu tô acertando os tigres. Ó, peguei uma faca da hora. O pessoal tá perguntando de novo sobre a dublagem. Não tá dublado e não tá sem dublagem porque só é a demo. O jogo final também não vai ser dublado, tá? Não vai ter no nosso idioma. Só tradução de texto mesmo, tá, pessoal? É, nesse eu não sabia não, senhor. Mas assim, a sincronização da legenda com o áudio tá bem certinho também. A legenda também tá bem visível, então isso é bom. Faca de combate. Essa faquinha aí é bem boa porque você pode usar ela direto, né, se você quiser. Ou você pode usar ela como um item de defesa, assim. Tipo, se um zumbi te agarrar, você aperta L1, se eu não me engano. Sim, L1. E o... E você se defende do zumbi. O problema é que se você usou a faca pra se defender, você tem que matar aquele zumbi pra pegar a faca de volta. Ah, mentira? Sério? Que da hora. Verdade. Verdade. Você acha que, tipo, igual fizeram com o David Wiffin e eles colocarem o... Nossa, essa cena é muito boa do policial com a cara aguentada. Você acha que dá pra eles colocarem o modo em primeira pessoa? Tá ligado? Seria muito louco também. Ah, eu não sei se eles vão fazer isso não porque o pessoal chorou tanto do Resident Evil 7 em primeira pessoa. Eu acho que eu não sei se não, hein. Eles não querem passar esse risco de medo. Olha a faca. Eita. Acho que eu tô chegando nela. Ai, meu Deus, que susto. Cacetada. Que susto essa janela. Puta. Nossa, que infarto. Eita, eu vi que consegui entrar mesmo. É, o zumbi abre porta nesse jogo, hein. Nossa. Esse zumbi é esperto. Zumbi abre porta. Se danar. Oh, não. O que é isso? Oh, salve, William. Quem é que tá? Olha o William aí. Porta dupla. Opa, cartão de acesso. Eu gosto de cartão de acesso. Esse aí. Esse é a melhor coisa dessa demo. Na boa. Quando eu pegar a espingarda, eu não vou nem olhar pra onde eu vou atirar. Só vou atirar. Eu lembro das poucinhas. Eu ficava aliviado quando o Licker ficava com as poucinhas. É, você pode me dizer se dá pra pegar stealth em stealth? Os bichos? Não. Não, né? Então, fechou isso. Tô bom de mira, até. Nossa. É, eles dão um super mal enganado. Tipo, eu cheguei perto dele e ele deu um gemidão, assim. Falei, eu voltei, seu feliz. Muito da hora. Achei pólvora. Pólvora dá pra combinar com o quê? Se você juntar duas pólvoras, você faz mais munição de pistola. Legal. Vou usar a faquinha. Faca, 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 faca. Ai, meu Deus. L1. Droga, agora tem que pegar a faca de volta. De volta minha faca. A faca tem durabilidade? Tem, ela gasta. Nossa. Como se não deu um enxergo agora? O Thiago de Lima tá comentando que o Leon tá muito igual o Leonardo DiCaprio. Então, na época que Resident Evil 2 saiu, originalmente o objetivo era realmente esse. E eu? Aham. Caraca! Depois de 20 anos aí, eles conseguiram cumprir esse objetivo. Quer dizer, hoje ele já não parece mais com o Leonardo DiCaprio hoje, né? Mas na época do Titanic ele era assim. Caraca, que da hora. Droga. O Gabriel tá te perguntando, Rafa, se você já jogou Resident Evil 7. Ah. Então, eu joguei até quando a primeira parte em que a Mia me deu um puta susto. Aí eu larguei o console e fui orar. O que? Aquela parte que ela sai de uma salinha embaixo da escada? Aham. Aquela parte. Você desistiu ali? Nossa, eu desistiu ali ali. É tipo, pra primeira hora de jogo? Na boa. Você não tem coração pra isso, não? Mano, você tá... Não, quando ela fez aquele negócio, mano. Caraca, tá fora. Sério, eu nunca dei um grito tão alto jogando videogame. Eu fiquei muito desesperado. Como era a noite, eu falei, ah, quer saber? Deixa pra lá. Aí fui jogar Spyro. E aí você pega a arma. E aí você pega a arma. Essa é a favorita. Nossa, ela é ótima, né? Nossa, meu Deus do céu. Me tira das mais enrascadas possíveis. Da hora também é o sistema de troca de arma rápida, assim. Adoro quando uso o burro. Ah, sim. Nossa, é até estranho hoje você jogar o clássico e você tem que ficar abrindo o inventário pra ficar resolvendo, pegando a arma. Bom, vou usar aqui só pra galera ver. Só vou usar um tiro, tá? Vou guardar o resto. Ah, vai ficar economizando? Ué, não sei se vai aparecer mais munição pra mim. Vamos lá, vai ficar. Vai, vai. Entra pela janela aqui, que daí eu dou um tirão na sua cara. Ou não. Tá, vou subir a escada. Essa janela aí, você pegou a madeirinha não? Pra tampar? Não, peguei nada. Mas eu vou matar esse cara. Ô, vacilou. Vou matar esse cara agora. Vai. Na cabeça então. Vem, vem. A janelinha é legal que você bota a madeirinha e o jubi não entra. Olha isso aqui. Sério, não dá pra pegar vários disso aqui. Vai, vou usar outra. Meu Deus, esse cara é a terceira vez que eu vou matar esse idiota. Mas beleza. Agora que a cabeça dele foi pros águias, acho que ele não volta mais. Fecha. Ó, até agora, eu não recebi nenhum dano. Pra você ver como bom eu sou. Nossa, eu vou receber o dano agora. Ui, ainda não. Nossa, é glorioso quando a cabeça dele explode. É, é nesse copo aqui que a palavra é bios ou res. É um armáriozinho. Um armário com cadeado? Sim. É, é bio ou res. É, pera. Eu fui, deu o dano assim. Ui, meu Deus. Nossa, de honra. Você podia ter me avisado. O que? Você tá no banheiro? Aham. Tem um zumbi do armário. Você podia ter me avisado assim, pelo menos esse gritinho aqui. Ah, mas graças a tudo é essa. Não esperava nunca por essa. Boa. Só que para, provavelmente, aqui em frente vai ter um monte de zumbi nesse corredor. safado. Quanto tempo que você tem? Ó, mano, é o tempo que se resta. Eu tenho três minutos. Então corre. Cadetado. Eu achei que era o tempo que eu tinha jogado. Tá, eu vou correr para frente aqui. Meu Deus, agora ferrou. Já peguei até a doze aqui. Eu só vou atirar só. Meu Deus, para onde? Para onde que fica na porta? Você vai entrar numa sala que está cheia e meio de entulho. Aí depois você vai... Nessa mesma sala tem uma sala com um vidro. Na porta tem um vidro assim. Você vai abrir. Você vai entrar numa biblioteca. Deixou, estou na biblioteca. Você desce a escada na biblioteca. Vai ter um monte de zumbi no chão, mas dá para desviar deles. E aí você abre a porta que tem lá embaixo. Que tem, inclusive, o naipe de carta que eu mesmo tenho nas casas. Eu acho que é de paus. O que é aqui? Eu espero, porque eu estou vendo atrasado. É, é isso aqui. Caraca, meu Deus. Eu abri a porta. E agora? Eu voltei para a delegacia. Isso. Aí você desce a escada. Encontra o Marvel lá embaixo. Meu Deus. Que momento. Um minuto e cinquenta e oito para acabar. Pelo menos eu usei toda a munição da Doze. A galera não achava. Você conhece ela? Mano, eu estava aqui na moralzinha, achando que eu estava super tranquilo. Não é nada. Ok. Obrigado por jogar. Até��. Tchau. Tchau. Tchau.